Ô Júlia, quem desviou recursos, quem tem malfeitos, tem que ser punido. O que eu tô falando é que tem muita ação que foi feita contra o PT e contra o presidente Lula que não tem base nisso. Olha, a corrupção você combate com transparência, você combate com informação, com fiscalização e dentro da lei. A Lava Jato não fez isso. É, montou um esquema, e vocês viram pela operação Spoofing, de conluio entre Ministério Público, juízas, delações compradas, pegaram pessoas que fizeram a delação, depois desfizeram a delação. Vimos isso, inclusive, recentemente que saiu do dono da OAS. Foi uma barbaridade o que esse juiz Sérgio Moro fez. Ele tem que dizer de onde saiu o dinheiro, porque se não tinha contrato superfaturado na Petrobras, não saiu o dinheiro da Petrobras. Se as empreiteiras pagaram essas pessoas, por que pagaram? Ele tem que dizer, e as empreiteiras têm que dizer também. O fato é esse, não saiu do superfaturamento. Aliás, só pra você saber, a Petrobras teve superávit, lucro operacional, em todo esse tempo. O único ano que a Petrobras teve um déficit e foi contábil foi em 2014, porque a Pricewaterhouse fez a Petrobras fazer uma depreciação de ativos por pedido da Lava Jato. Aí é claro que não podia ter lucro contábil. E depois disso, a Petrobras teve lucro líquido igual às outras petroleiras do mundo. Então, onde é que ficou o prejuízo da Petrobras disso? Por que o Moro não explica sobre isso? E outra coisa, Júlio, dizendo que a Petrobras foi o antro de corrupção do PT e tinha gasolina barata, tinha óleo diesel barato, tinha gás de cozinha barato, agora a Petrobras está um brinco, não tem corrupção e o povo paga R$ 7,00 o litro de gasolina, o povo paga quase R$ 5,00 o litro de óleo diesel, paga R$ 100,00 o botijão de gás. Que tipo de gestão é essa da empresa? Então, vamos conversar. Eu não me importo, aliás, se a Globo News quiser, vocês quiserem, vamos fazer um debate sobre isso, fazer um debate sobre Petrobras, sobre os contratos, sobre a Lava Jato. Era bom até que o Sérgio Moro viesse num debate como esse, porque ele está devendo muita explicação para o Brasil.